Música Essa homenagem significa o coroamento de uma gestão, de um trabalho, de um esforço de mais de 2 mil colaboradores, de mais de 450 médicos, que atendem com excelência, com qualidade, com segurança, uma população de quase 2 milhões de habitantes de 86 municípios de todo o norte de Minas. Para todos nós, é com muita alegria, com muita satisfação, que nós recebemos esse prêmio, que no meu ver é um prêmio muito merecido devido ao esforço desses colaboradores. Receber a homenagem de melhor hospital filantrópico do país nos traz uma responsabilidade ainda maior, de manter a qualidade, de manter a excelência no atendimento. E isso nos motiva, porque cada vez mais que nós somos, que nós temos esse reconhecimento, nos reforça o papel, a ideia de fazer cada vez melhor. Essa premiação para nós nos traduz em um incentivo para a busca de excelência no atendimento à saúde. Essa homenagem representa o reconhecimento de um trabalho de muita dedicação e muita dedicação dos funcionários do Hospital Evangelico de Londrina. E muita garra, muita determinação. Sem dúvida que é uma honra, um reconhecimento pelo trabalho de 40 anos da instituição, área de arquitetura e engenharia. É uma honra. Acho que trabalhar com saúde já é uma... Toda instituição que trabalha com saúde já merece uma homenagem. Esse evento é uma... Acho que quem ganha o prêmio, na verdade, está representando todo mundo que trabalha com saúde, principalmente em instituições públicas, com dificuldade muito grande. Mas acho que é sempre um incentivo também para se continuar procurando cada vez mais excelentes. Tchau, 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 tchau.